No capítulo de Segunda-feira de Terra e Paixão, Ramiro não consegue atirar em Sidney, ele aponta a arma para o colega a mando de Irene, mas ficará com as mãos trêmulas. Em seguida, todo o corpo do bandido começa a tremer, Sidney aproveita e parte para cima dele. A arma vai disparar, e o matador conseguirá fugir. Ramiro vai estar se contorcendo no chão, e Caio acha que Sidney acertou um tiro nele. Foi o Sidney que atirou? Ele atirou em você, Ramiro? Responde, não tá me ouvindo? Diz pra mim, você tá ferido? Fala comigo, grita Caio muito assustado. Ramiro não consegue falar nada e se mantém tremendo e caído no chão, então o filho de Ágata procura alguma ferida no corpo do capanga, mas não encontra. Caio acode Ramiro e o leva para casa onde está Kelvin, ele não conseguirá falar mais nada, e Kevinho dará ao amigo um saco para ele respirar e tentar acalmar a crise de ansiedade do capanga. Depois, Caio vai à delegacia e conta a Marino o que presenciou. Por puro acaso, eu acabei flagrando uma briga feia entre o Ramiro e o Sidney. Pelo que eu entendi, o Ramiro tava ali pra matar o Sidney, mas não conseguiu atirar. Irene fica surpresa ao ser confrontada por Kelvin, que defende Ramiro das ameaças dela. Enquanto isso na fazenda dos La Selva, Ágata continua dando uma erva a Antônio para enfraquecer o marido. Marino seguindo o plano para prender Sidney, orienta Franco a dar o dinheiro falso para Tadeu. Mas parece que o plano não vai dar muito certo, isso porque Luíde encontra Tadeu para falar sobre os direitos de Annelie no filme e acaba rendido por Sidney. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.